Ok, Jason Campbell é um amigo querido do site DCreport, ele acompanha todas as Fashion Weeks e ele vai me falar, o que é a cara do Meninos do Rio? O homem do Rio é confiante, ele revela, ele é sexy, ele é tan, e ele é o standard universal da beleza. Esse é o homem do Rio. Muito obrigada, Darlene! Você está bem-vindo! Tchau!